Estava aqui no Jaburuna arrumando o carro aqui, olha quem que eu encontro a mulecada aí. Aquelas pipas lá em cima eram de vocês? Aí já peguei e já dei uma pipona pra cada e cada um já tá levando um tanto de linha bom aí pra começar no combate, certo? Quer mandar um salve a alguém? Salve pra BDA. As namoradas? Ninguém tem? Só pra BDA. Show, show, tamo junto, valeu mulecada. E aí galerinha, beleza? Beleza contigo, chefa? Sua cabeçuda. E esses dedos vermelhos aí? Ah, chefa, eu tava pintando as varetas da minha pipa. Você viu que luxo? Vou mostrar pra você. Chef, aqui pra aproveitar o que eu levo, olha aqui, mostra aqui dentro. O que que eu levo? Tudo organizadinho. É, eu levo pra você ver. Compensação quarto que eu durmo. A sala que você fica. Chef, eu levo geralmente umas 10 pipinhas de cada do modelo que eu gosto. Eu levo 10 grandinha, 10 médio e 10 pequenininho, entendeu? Aqui, por exemplo, ó. Eu tô levando umas 10 aqui dessa de 55, é terremoto, tá? Eu tô levando 6 mini rainha. Eu quero até que você dá um zoom nessa mini rainha, chefa, que isso tá um luxo. Olha aí. Isso tá um luxo sem limite, olha esse. Olha os metalzinhos. Luxuosa ou não é luxuosa, chefa? É de lado, hein? Você viu? Cabrecinho de carbono, filho. Cabrecinho de carbono. E aí eu quero mostrar aqui, ó, as minhas pequenininhas, cara. Olha essas pipinhas aqui. Olha o luxo, chefa. Pega atrás. Olha como ela é esticada. Olha a assinatura. Por isso que a minha mão tá rosa, entendeu? Porque isso aqui é um verniz náutico. Pra você, é uma pipinha normal. Pra mim, é somente a pipa mais rápida de combate que eu conheço. Até porque você já viu o formato dela bem, né, bem assim, ousada. Por que que essa pipinha eu valorizo tanto ela? E por que que eu pinto tudo aqui, as varetas? Galerinha, essa é uma criação minha, entendeu? Foi baseado numa GT do Gago, que eu gosto muito. GT Boca de Palhaço. E eu criei essa pequenininha, modifiquei tudo, entendeu, chefa? Pra você identificar como a pipa é minha, porque tem muita gente que faz eventos falando que é minha. É. Você vai prestar atenção em algumas coisas, cara. Pra você ver que é original, chefa. Primeiro, você vira de frente, o bico dela tem que ter três riscos. Tá vendo esses três risquinhos? Tem umas que é três, outras é dois, outras é quatro. Você sabe isso? Nem você sabe pra que que é esses riscos. Você sabe? Pra marcar a primeira, a segunda, a terceira modificada. Geração, exatamente. Galerinha, essa aqui significa que essa pipa passou por três transformação. Ela é de terceira geração. Ela foi criada, né, como a mini GT. Depois ela foi modificada, aumentada a vareta, aumentado o bico e assim por diante. Três significa que ela é de terceira geração. Se você vir atrás, esse aqui é um bambu, não é taquara, tá? É bambu que ele é mais duro. A vareta de cima é uma vareta 1.6 e a vareta de baixo 1.4. A assinatura, galerinha, significa que ela é uma pipa autenticada por mim. Minha mesmo, eu que produzi. Se você ver uma outra coisa, por ela ser de combate, chefe, eu não sei se você vai conseguir pegar esse detalhe. Olha aqui na frente. É preto, certo? Certo. E em cima, já é branco. Não tem dobra a seda. Consegue pegar o branco? Não tem dobra. Aí, como ela é uma pipa pra porrada mesmo, de socão, rancão, puxão. E ela é uma pipa até pra cruzar longe, por causa desse tamanho de bico. Quando você dá um rancão, por que que ela não abre a seda, chefe? Porque se realmente dá um rancão muito forte quando tiver bainha, por isso que as nossas pipas tradicionais, ó, tem bainha. Consegue pegar aqui? É fechado, é preto, ó. Essa é branco, ó. Olha lá. Entendeste? Por que que essa aqui, é... não tem bainha? Porque ela já tem muito bico, entendeu? Então eu não quero peso nessa parte de cima. Por isso que ela é tão leve. Na contramão, entra aquela questão de você puxar e ela abrir isso aqui. Porque a pipa não adere igual o bambu à seda, entendeu? Então ela abre. Aí que veio, ó, a ideia do genial. Bem aqui, ó, se você pegar bem na quininha aqui, ó, por dentro da vareta. Consegue pegar? Não sei se vai dar. É quase impossível. Consegue pegar esse fiozinho meio molhado por dentro? Isso é silicone industrial, chefe. O que é isso? Ele tem elasticidade pra quando eu puxar, essa seda ela estica e ela retorna à posição normal de novo. Então ela não rompe, ela não rasga e não descola igual a cola normal. Então essa pipa, ela é toda cheia de mimimi ela. Aqui é todo cortado na régua. Consegue pegar aqui? Ó, é todo cortado na régua ela e no estilete. Essa pipa, ela pesa somente 6 gramas. Ela é muito leve. Olha isso aqui, ó. Ela é muito leve. Muito, muito. É, é miséria. Pra você ter ideia, um peixinho é mais pesado do que ela. Um peixinho de 35. Mas não é isso que eu quero mostrar agora. Eu tô mostrando pra galera, às vezes, ver eu soltando pipinha, chefe. Pra já deixar claro, vocês vêem. Ah, o chefão tá soltando só pipinha pequenininha. A gente, às vezes, é obrigado por causa dos combates que é muito rápido. Eu gosto do pipão. Lógico que eu prefiro pipão. Mas quando eu coloco pequenininho, o chefão tá colocando só jerequim. Então, galerinha, aprenda uma coisa. Isso não é jerequim. Essa pipa demora tanto quanto qualquer uma outra pra produzir. E ela tem muito mais coisas assim, chefe. Detalhes que outras grandes não tem. Essa aqui, por exemplo, de 55 já é considerada uma pipinha média. Meu, eu só colo ela. Entendeu? Não tem nada. Não tem silicone, é cola branca normal. A vareta, essa aqui, a vareta é bitolada. Todas as varetas são redondas. Não existe vareta quadrada. Porque tem bitolador que deixa semi-quadrada. Então, todas as varetas dela é redonda, cara. Pra que o ar pegue e escape pros lados da vareta. E ela não retém pressão. É somente a pipa. É tudo estudada. É, por isso que ela teve toda essa modificação. Essa curvatura, essa curvatura aqui. E ela ainda vai sofrer mais uma ainda, tá, chefão? Essas duas varetas não tá expostas? Ela vai ser tampada atrás. Não vai aparecer vareta. Vai ser tampada. Aí eu tô tentando ver alguma forma, entendeu? De não ser tão demorado pra fazer e ela ficar tampada. Por quê? Porque essa pipa aqui, ela não vai ter retenção de vento nenhum. Até a rabiola dela, depois eu vou mostrar pra vocês. O quanto é diferente. Então, ó. Mini GTzinha do chefão, cara. Se vê ela no alto, respeite. Porque dá um trabalho absurdo. Chefa, como a gente vai num lugar novo hoje, de novo, né? A gente sempre procura um lugar novo, né? Pra gravar uma vídeo diferente. Então, eu vou levar quatro carretilhas. Essa aqui, fio 4 áspero normal, entendeu? É a que eu gosto, áspero. Bem grossa, né? Bem áspero. Essa aqui é uma linha 24. Nunca ninguém viu eu soltar essa linha. E eu acho que nunca ninguém soltou em vídeo numa linha dessa, tá, chefe? É. Pouca gente. Geralmente, esse caque é fio 1. Fio 1 e fio 4. Essa é uma linha 24. Ela é um pouquinho mais grossa que um fio de cabelo. Só que é de algodão. Só dá pra essas pipinhas. Se você botar uma pipa de 50, 55, você puxar ela e estoura. Então, só dá pra pipinha assim, sem vento. Essa preta. Essa aqui é uma Gelação Indonésia .50. Essa aqui é só pra festival, tá, chefe? Não é pra cidade. Não pode soltar aquário na cidade. A não ser que terça, mas a pipa vai cair no meio do mar. Ela é uma linha biodegradável também. Então, ela não provoca nada a natureza, tá? E essa outra aqui, chefe, é um fio 22. Bem fininho. Também Indonésia Gelação. Então, eu tenho duas algodão. Uma fina e uma grossa. E eu tenho duas Indonésia. Uma grossa e uma fininha. A minha preferência. As linhas mais finas. Claro, minha preferência sempre vai ser a linha mais fina. Então, galerinha. O que eu quero mostrar pra vocês agora é o que eu levo na brincadeira. Olha como que eu organizo ali, ó. O que eu levo na brincadeira e como você vai colocar isso dentro do carro. Você nunca vai deixar uma carretilha pegando na outra. Que ela pode raspar a linha uma na outra. Cara, dependendo da linha, ela pode dar pique na linha. Então, o que você vai fazer? Você sempre vai descobrir uma forma, entendeu? Que ela vai travar a carretilha. Então, ela não vem nem pra cá e ela não vai nem pra lá, ó. Aí, aqui em cima, eu coloco as peças da câmera. Coloco as câmeras aqui, né? Aham. E aí, vai certinho. É isso. Vamos partir pro nosso vídeo de hoje? Vamos. O vídeo de hoje tá magnífico. Já solta um dedo no like, que a parada tá sinistra. O vídeo, a gente tá abrindo a temporada com tudo. Quero agradecer, chefa, aos novos inscritos. Que a gente, em três dias, ganhou quase 20 mil seguidores, né, chefa? Isso aí. Quase 6, 7 mil por dia. Bem-vindo todos vocês. Fique conosco e lembre-se de uma coisa. Aqui na Diamante é pipo o ano todo, tá? Ah, chegou as férias, não abandona a gente não. Que a gente vai continuar aqui com vocês. Então, você se inscreve no canal. Tem que se inscrever no canal, né? Pra tá a par do nosso assunto, do nosso conteúdo, cara. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Vamos que vamos! Talvez sim. Não quer colocar o vídeo? Já pra estrear pra galera aqui, ó. Dá uma filmada nessa galera aqui. Olha a quantidade de vídeos. Olha lá, filma lá. Agora vai. Receptividade mostra, tá? Aqui é o pico, é o ponto máximo da altura. Então os cara combate aqui em cima, chapa. Ele chama de pedrinha. E eu vou tentar erguer um paraquedas. Eu só não sei se ela vai subir. Porque eu acho que tá achando que a pedra tá leve, hein? Acho que vou até botar mais um pezinho. Vamos tentar erguer esse paraquedas aí? Acompanha aí. Eu acho que vai rascar na árvore. Vamos lá. Olha a força disso aqui. Foi. Aparar, aparar! 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 Certo, ele pegou o calor do sol e vai embora. Se ele entrar na sombra, ele cai. Ih, vai cair, vai entrar na sombra. Vamos ver, vamos esperar. Às vezes ele pega ar em baixo. É, depende do nada. Tem outro aqui, tem outro. Pelo menos já saiu da mão, né? Se é onde caiu, já não sei. Tá muito vento, entendeu? O certo é sem vento. Aí você coloca ele sem vento no sol e ele vai embora. Vamos erguer uma pipa? Vamos erguer uma pipa então para ver o que vai dar. O que é isso, chefe? Pit? Pit? Não. Os caras não vêm para cima não? Só nós temos que ir para lá? É. Ah, tá de boa. Mas também expulsa aqui. Como que vai contra o sol, né? Como que vai contra o sol, né? Aí, por aqui. Cicão. Vamos que vai contra o sol. Sobra, cocão. Agua na branquinha. Nossa! A vermelhinha. A vermelhinha sentou, sentou. A vermelhinha sentou. Aí a vermelhinha, a vermelhinha. A cabreira ficou para frente. Gente, chefe, e o vento tá muito fraco, pra você ter ideia, a linha é leve e ela tá barrigão, tá vendo? Tô vendo. Eu vou perder essa aqui de qualquer jeito e eu vou botar a maior, entendeu? Você não vai perder ela tão fácil. Ah, eu vou porque ela não tem vento, chefe. Olha a linha, acompanha a linha pra você ver. Tá prouxa. Não, não, tá perdida a linha. Eu vou entrar de qualquer jeito pra perder ela que eu vou botar uma grandona ali. Nossa, rancão na cara, mané. Ô, mané, braço de ferro. Bancada pra cima, hein, chefe. Ah, ela pegou o torno de biró. Isso, ele ia no meu cabreiro. Só no rancão ali, ele tinha batido no meu cabreiro. Ah, eu tô com a linha. Ah, tá. Vem puxando! Quê? Quê, Thiaguinho? Vem pra cá, porra! Vem pra cá, porra! Olha lá, mandei a de trás, a vermelha pegou eu. Pegou lá? Eu cortei a de trás, a da frente pegou eu. Show, show. Até parou. Que isso! Vai ter que aumentar a dificuldade, hein, mané? Vou pegar uma linha bem leve, é a mais leve que eu tenho, porque... Você viu a grossura que a linha fica? Não dá, não. Aí eu vou erguer aquelas rainhas pequenininhas, ó, que elas são levinhas, entendeu? Uhum. Olha lá, só a bifacinha. É isso aí, chefe. Só voando, só tô no voando. Vou pegar uma linha bem leve, hein, cagão! Não dá, não dá. Nossa! É isso aí, deixa eu ver. Deixa eu ver a raia, hein, tu! Deixa eu ver a raia, hein, tu! Deixa eu ver a raia, hein, tu! A outra que eu passou. 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 Chepa, não tô conseguindo deixar no alto, cê tão concorrendo que tá. Mas vamos lá, vamos deixar no alto. Muito massa, hein, muito massa. Tá pra 3 a 1, chefe. Vamos ver, vamos ver de novo, cara. O cara é muito ruim, cara. É, seus burras! Vai! polygrafo o chão. Pulta, pua! Pulta, pua! Pulta, pua! Pulta no cara errado! Que isso, chefe! Quatro a um, chefe! Olha lá, ela tá caindo! Pulta, pua! Pulta, pua! Pulta, pua! Pulta, pua! Pulta, pua! Pulta, pera! Pulta, pua! Passa por baixo que a minha não vai... Quatro a um, Biro! Qual que é a tua? Qual que é a tua? É cinco, mané! Eu nem vi da onde vem! Você conseguiu pegar e não conseguiu, né, chefe? Consegui! Arraia Mini? Chefe, ela tá pensa, hein? Pela primeira vez eu vi uma raia minha pensa. Sabe por que que ela tá nessa, chefe? Ela rasgou e eu colei ela. Ah, é? Vamos abaixar ela? Ah, vai assim até perder ela. Mas eu não consigo manter, chefe. Eu tô cansado, eu sou gordo, cara. Tem que ver isso. Aí, então vai na outra aí, ó. Pô, aquela em cima? Ah, vou pegar ela então. Vai, chefe. Vai. Vai, que vai, que vai. Ai, foi fácil demais, hein? Vai, que vai? Vira, vira. Vira, pega pra mim. Virou? O que é isso, rapaz? Ô, Frank, ó, Frank. Ô, Frank, fãau, Malu, passa pra cá. É, Frank aburrou, velho. É, Frank, mano. Aí, ele achou que você ia na primeira que você voltou, velho. Eu subi, eu achei que não peguei, mas não pegou, não. Aqui, eu só densoi em rodar, só pra baixo. Eu quero a linha sim, fininha, velho. Então, se você quer tentar controlar pra você ver, ela estica pra caramba. Não, eu quero só a linha, só. Quer um pedaço? Eu lanço um pedaço. Quero. Pois eu quero sim. Chefa, vem aqui, eu vou dar esse pedaço já com a pipa. Tá bom. Chefa, vem aqui pra mim. Ó, chefa, parceirinha aqui, eu vou dar pra ele a pipa e a linha, porque tô cansado, entendeu? Então, ó, vou arrebentar, ó. Tô dando pra ele, agora ele tem que controlar. Vamos ver se ele vai deixar cair. Caralha, é fininha, velho. Caralha, é fininha. Caralha, é muito fina. Caralha, é muito fina. Ela... Tem que deixar esticada, entendeu? Caralha, é muito fina. Falei pra tu que é fina. Entendeu? Você só pode bater ela pra cima. Vem pra mim, chefe. Caralha, velho. Chefe, é isso, a amizade é isso, entendeu? Sempre pra agradar os amigos, o cara quer a linha, então tá aí já pra ele, tá? Eles estão impressionados com a grossura da linha, chefe. É muito fina isso daqui. Essa é 22, você imagina uma 13 que eu tenho em casa. Tem isso aí, velho. Tem a 13, a 13 é a mais fina do mundo. Certo, chefe? Eu vou erguer outra rainha ali. Ele tá controlando, ó. Dá um pouquinho dificuldade, né, não? É, difícil pra caralho. Mas você pode só deitar na linha dos caras e larga a linha pra tu ver. Rapaziada, vou mostrar pra vocês a altura daqui, cara. Olha que doideira. Olha a altura. E a galera tá soltando lá, ó. Aí tem alguns aqui no meio. E a galera soltando aqui, ó. A melhor coisa que tem, cara, é você ter o aval, você ter a carta branca pra entrar em qualquer lugar que você quer ir. E isso é porque você sempre pratica o bem, cara. Se você praticar o bem aí, você tem aval com os amigos tudo, cara. Ser humilde não de chegar, sempre pedir uma licença, pedir aí um por favor, entendeu? Você pede uma licença, você entra em qualquer quebrada, se você tiver respeito, entendeu? Só conhecer a Bíblia, você entra em qualquer lugar. Aí, o Biro. A minha camiseta da Xpiva tá mandando gerar. E a minha rainha tá no alto ainda, mano. Olha lá. Eu dei a linha pro Mané, cortou quantas agora? Já foi duas. Já foi duas? Na minha contagem. É porque os cara não entram. É? Os cara não entram. É, ela não é fácil não, cara. Mas tá lá, tá no alto. Mas já pega o Biro já, ó. E aí, Biro, quer bater de frente com a pretinha, Biro? Então demorou, cola mais ali ou ele vai ficar aqui, ó. Ai, Biro! Bora! Abraça, Mané. Deixa ele largar, puxa de encontro. Eu tô acostumado. Paz, é isso. Resultado de hoje, 6x1 pra mim. Quanto ficou pra tu? 3x1. 3x1. 2 com a minha linha. Certo. Ô, Biro. Dá um salve, Biro. Olha, eu e o Biro com a mesma camiseta, Mané, ó. É o fogo. Muito poder. É o fogo. Jarros. É, Espírito Santo. Xpipa. Xpipa, filho. Rio de Janeiro. Show. Rapaziada, tudo aí, ó. Tá bom? Vou lá filmar os cara lá. Olha, rapaziada que tava contra nós aí, ó. Vamos tirar. Os caras só mostraram a questão. Mas não tô o bicho, né? Eu vou defender o cê. Realmente, cês cortaram muito. Mas de mim, cês cortaram uma. Tiaguinho. De mim, cês cortaram essa coisa, hein? Uma vez. Cortaram uma. Quem viu, viu? Olha lá. A discussão pra ver quem cortou quem. Sabe quantas reais eu tenho ainda? Tem uns 5 raios ali, olha lá. 4 raios! 4 raios! 4 raios! 5 raios! É muito mentiroso ele ou não? Não, não, não. E eu? O Raios falou que não... Ah, eu fracão. Cortei aqui quem? Eu cortei quem daqui? Cortou. Vem um monte de raios, Paulinho. Vem pra você uma. Cadê? Cortei Paulinho. Eu cortei... Eu cortei... Eu cortei 5 raios a parede, ó. Cê tava parando, ó. Eu cortei 5 raios a parede. Mas eu cortei raios pra caramba. Tem vídeo, pô. Tem uns vídeos eu cortando aqui. Tem? Tem também. Não, não tem, não tem. Olha aí! O cara falou... Deixa eu falar. Não, deixa eu explicar, senão fica feio pra ele. Ela só filma os meus relo, entendeu? Ah, tá. Mas assim, se tivesse no meio, na hora que eu tava cruzando, pegou. Mas eles bateram bem lá. Só de mim que só cortaram um, Amir. E quem cortou foi quem? Quem cortou? Não, eles bateram bem. Eu tenho que defender. Quem cortou você? Mas ele também... O que é que eu te cortou? Você, não foi? Uma! Uma, Amir! E eu não fui nenhuma! Eu não fui nenhuma! Eu não fui nenhuma, quer dizer... Só que ele também cortou pra caralhar, velho. Ele cortou muito, então... Não! Empatou, Mané! E o Mané, além de cortar minha pipa, ainda parou ainda. Aqui, ó! Qual foi? A única do dia, olha aí! Aqui! Que isso! Você tá vendo? Tá assinado? Com essa assinatura e 50 mil, você compra um carro, Mané! Leva ela e 50 mil no bolso que você ganha um carro! Nós corta é a porta, tá vendo? Nós corta é a porta! É isso, pô! Eu aparei errado também de lá! Eu levei errado de lá! É isso, pô!